E vamos ver então o que vai acontecer agora na última prova do Campeonato da Europa. Vamos despedir-nos em beleza. Os patinadores vão nos brindar com uma grande prova e já partiram. Bélgica, Itália, França, Portugal, Espagne e Niederlande. 6 equipamentos para 3 medalhas e para o campeão de campeões europeus. Agora o primeiro relé. David Pedro vai empurrar com muita força o Martin Dias. Itália, Bélgica, França, Portugal. A Bélgica, França, Itália, Portugal e Holanda e ainda Espanha. São as 6 equipas. Mais uma vez nesta prova. Velocidades sempre muito, muito grandes. A Itália comanda. Cada patinador faz uma volta. O que quer dizer que ficará sempre espaço e tempo para os outros poderem recuperar caso seja necessário. As voltas vão sempre no máximo. A mais uma passage. A Itália, Bélgica. A primeira vez, a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez. A primeira vez, a segunda vez, a segunda vez, a segunda vez. Belgium, first warning, Belgium, first warning. And now another relay. Netherlands in the first position. Second from Italy, third France, fourth Portugal, fifth place, Belgium, sixth place, Spain. Now a great pace for the first laps. And now another. É tempo para mais uma transmissão. Convém patinar mais tempo. Quanto mais tempo patinarmos, mais tempo conseguiremos. Mais velocidade teremos. Todos juntinhos. Na frente, Itália, França, Portugal, Bélgica, Espanha. Espanha agora para a frente. Curvas extremamente dolorosas. E os patinadores arriscam muito. Warning Spain, first warning Spain. Os patinadores arriscam mesmo muito. Itália, warning, warning for Italy. Warning for Italy. And now another lap. Six laps to go. Six laps to go. Six laps to go agora. It's the two. Dois votos para cada patinador mais. Vamos aproximando o fim. Na frente, França. Depois, Itália, Portugal, Bélgica, Espanha e Holanda. Vamos a mais uma passagem. Convém patinar, 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 patinar. Até mesmo ao empurrão. E agora, Itália, Portugal. France, second warning. France, second warning. Itália, Portugal, França, Bélgica. E agora, vão faltar quatro votos a seguir. Grande disputa nesta prova. A grande disputa nesta prova pelos primeiros lugares. Itália, Portugal, França, Bélgica, Holanda e Espanha. E mais uma passagem. Mais uma passagem. Na frente, é a França, seguida da Itália, Portugal, Bélgica e Holanda. Belgium, second warning. Belgium, second warning. And now, another relay. And now, in the first position, Portugal, Belgium, Netherlands and Spain. Another relay now. Another relay. And in the first position, France, second position, Italy. And now, it's the last lap for each skater. Last lap for each skater. Last lap for each skater. Attention, please. The last lap for each skater. A Itália, França, Portugal, Bélgica, Holanda. Portugal para a segunda posição. A Itália vai destacando. Vem o David. Forte é por mão. Martin na segunda posição. Aí está a Itália. Portugal. Holanda. Bélgica. França. E vamos ver. Vamos ver agora. O que vai acontecer. A Itália está na frente. Portugal em segundo. Emoção, amados. Tudo em pulgas. Tudo em pé. Portugal em segundo. Itália em primeiro. E vai ser a última transição. Convém patinar muito, muito, muito. Diogo Marreiros. Daniel Niero. Atenção, guarda. É a última volta. Última. Médica. Marreiros. 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 Médica. É a última posição. A terceira posição. Médica. Estamos na frente. E agora. É o último exprimiento. E atenção, por favor, o último final sprint, Portugal, Itália, Magalhães, 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 2ª lugar, Sildermata para Portugal, o vencedor para Itália. Sildermata para Portugal, um ótimo final sprint para Diogo. Sildermata para Portugal, um ótimo final para Itália. Sildermata para Portugal, um ótimo final para Itália. Sildermata para Portugal, um ótimo final para Itália. Tchau.